O Pão da Eria O Pão da Eria O Pão da Eria A felicidade do pobre parece Como a ilusão do carnaval E a gente trabalha O ano inteiro por um momento de glória De vestir a fantasia de rei Ou de pirata ou jardineira Pra tudo se acabar na quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim A felicidade é como uma gota De orvalho numa pétala de flor Doa tranquila e nem de leve oscila E cai como uma lágrima de amor A minha felicidade está morando Nos olhos da minha namorada É como essa noite Passando, passando Em busca da madrugada Fala embaixo por favor Pra que ela acorde alegre como o dia Oferecendo beijos de amor Oferecendo beijos de amor Oferecendo beijos de amor Tristeza não tem fim 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 Triste 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 não tem fim Deixa o rio amanhecer Deixa o sol brilhar e ser Teu guia Daqui vai dar no mar Deixa a onda te molhar Dois pés à cabeça Where the river meets the sea And the water disappear Emote forever Blah, blah, blah De bom para Deixa o rio amanhecer Deixa o sol brilhar e ser Teu guia Daqui vai dar no mar Deixa a onda te molhar Dois pés à cabeça Where the river meets the sea And the water disappear Am I forever Dois pés à cabeça Dê bau vee, ba behle lerber De bau vee bau de mê憂 Eu quero um rio sem violência Deixa a menina ficar em paz Deixa a menina ficar em paz Deixa a menina ficar em paz Deixa a menina ficar em paz